Seguinte mano, lançou a nova atualização do Pet Simulator O que eu fiz lá e foi muito da hora, foi muito da hora Foi muito bom, teve novos pets, pets muito brabo Teve também duas novas áreas E mais, não lembro direito Dois novos ovos, não, quatro novos ovos Área secreta teve também E é isso, é isso Eu tô aqui, nem tô top 1, o cara é muito brabo Mas também eu sou pod, já tô pod Isso daqui não é tudo que eu tenho, mas enfim Lançou aqui duas novas áreas, vou tá mostrando as áreas aqui Tô muito pobre, comprei muito pet doida Foi muito da hora, foi muito da hora Se você perder a live, cara, vacilou, vacilou Foi muito bom, foi muito boa a live Bora tá mostrando aqui a outra, que é muito linda Muito linda, caraca, cara Que beleza, já tão vendo, né Olha o cara Mano, esses pets é muito lindo Eles ficam dando um glitch, ó Uma outra hora Bora ver outra área aqui Que lindo, que lindo Que lindo, esses glitch aqui Muito lindo, muito lindo Essa área maravilhosa Olha aqui, eu vou ficar mudando a cor São cores diferentes Igualzinho, ali, ó Fica dando glitch azul e roxo Que é muito linda, muito linda Muito linda essa área Olha isso Muito linda mesmo Vamos ver quanto que dá Eu nem sei quanto que dá aqui É, dá mesmo a mão, dá pouco E ó, eu tô muito podre ainda Tô com esse santa pausa O ZRF me deu um desse aqui De um trilhão Mano, dá um trilhão rainbow Imagina a Dark Mera, tá bom Vai dar uns 4 bilhões Trilhões aí que dá E aqui a nova área E melhor área Com certeza Que deixou muito gancho Pra próxima atualização Que, olha Aqui tem um portalzão Mas antes Ó, aqui tem vários baús, ó Um baú Uns baús aí Muito da hora Aqui só tem baúsão Aqui só spawn no baúsão Que é bom, né Aqui é bom pra farmar Mas o problema É que Não dá pra você deixar parado A noite toda farmando Você tem que ficar olhando Clicando e tal Mas ó Agora vamos analisar Esse portal Que é o mais importante Dessa atualização Com certeza Isso aqui deixou um gancho Pra próxima atualização Sem dúvida alguma Que vai ser Com certeza Outra área Com certeza vai ser Outra área Olha o que ele fez Olha o que O Preston fez Ele deixou um portal Enorme aqui Enorme Ó Se tu vai olhar pra isso Tu vai pensar o que No que Vai pensar num foguete Claro que não Num portal Se você chegar perto Dá pra ver que tem umas Estrelinhas piscando O que estrela Lembra Nesse escuro aí Espaço Exato E o que espaço Lembra Lua Vocês lembram que No Pet Simulator 1 Tem a área da lua Todo mundo conhece A área da lua Não precisa nem falar E olha aquilo Aquilo parece um espaço Não dá pra pensar Em outra coisa O espaço Ou é Sei lá Outra dimensão É a única possibilidade Espaço Ou outra dimensão Não tem como ser outra coisa Não tem como Ou lua Outra dimensão É isso Se não for lua Vai ser outra dimensão Olha o que eu tô falando Eu tô falando Vai ser isso Eu tô falando Se eu acertar Vocês vão me dar Todos os seus pets Aqui ó De um trilhão Fechado Fechado Beleza Fechado Vai me dar Se não me der Eu vou botar na justiça E olha 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 Dá pra fazer um bug Dá pra subir Dá pra subir aqui Vamos subir lá Vamos subir lá Aqui no portal Olha Olha esse portal Cara Olha esse portal Tu vai lembrar o que? Espaço Espaço Não dá pra lembrar Outra coisa E o Zeref falou Que se fosse lua Eles iam botar um foguete Mas o Preston Não ia deixar tão óbvio Óbvio assim né Porque ele quer deixar o jogo É épico aí Ó subindo aqui no portal E o cara não ia deixar tão óbvio Que ia ser a lua né O cara tinha que fazer um suspense Será Será que é isso Ou será que é aquilo Então Eu acho que ele botou esse portal Pra isso Mas olha o que eu tô falando O espaço é outra dimensão Tô falando Meu Deus E ele não ia deixar tão óbvio Que fosse O A lua né Por isso que ele botou esse portal Meu mano Fica tremendo Olha Olha isso Tá percebendo Onde é que tá tremendo Olha Olha isso que lindo É muito linda É muito linda Vamos pular aqui ó Ali Ó Ó Isso é louco É muito linda essa área Muito linda Olha isso Essa atualização ficou muito boa Muito boa Agora vamos tá mostrando os eggs né O egg e a área secreta Sou puro né Sou maia charmanta O egg O novo egg E a área secreta Ó Aqui tá os eggs Ó Os eggs meio que com glitch Muito louco Muito louco Olha isso Muito lindo esse egg Olha esse egg Que belezura Que Be Le Zura Olha esse egg Muito lindo Muito lindo Que maravilha Eu vou equipar só os pets dessa atualização Pra você ver que tem Meio que um glitch Ele fica dando glitch É muito louco Aqui ó Eu vou equipar Esse daqui ó Só da nova atualização Pra você ver que ele dá um glitch Equipar que falta um Que esse daqui Ó Ó Percebe que ele dá meio que um glitch Eles ficam dando meio que um glitch Esse esquadrado aí Meio que um glitch Tá vendo É muito louco Muito louco Muito bom Esses pets Muito bom mesmo Agora bora tá vendo O lugar secreto Mano Aqui ó Hacker eggs Ó Mano A gente veio aqui A gente veio aqui Comprou esse egg Não vi isso daqui Não viu Sério Você tem que ver na live A gente não viu isso daqui Então bora entrar aqui ó Eu nem mostrei os pets Aqui ó Aqui tem o Dominus Glitch Esse gato Glitch O dog Glitch O dragon Glitch Esse daqui Muito louco Glitch Coisa aí De três cabeças Glitch O griff Glitch E aqui Olha esses eggs São iguais Só muda a cor Aqui ó Tem esse cara Glitch Esse cara Glitch Tem um hug Glitch Exato mano Hug Glitch Eu vou tentar pegar Esse hug Glitch Acho muito possível Mas eu vou Dar meu máximo Vou tentar muito pegar Esse hug Glitch Também lançou um novo Hug Com Robux Infelizmente Aqui ó Hug Glitch E é igual A atualização passada Aqui tem um hug Tá Vamos lá Só que consegui pegar De primeira Só três pessoas Tem ele Se eu não me engano E eu vou tentar pegar Esse hug Glitch Tô falando Tô falando Tô falando Eu tô falando Que eu vou Tentar pegar Esse hug Não tô prometendo Mas eu vou Eu vou dar meu máximo E se eu não me engano Isso aí foi tudo Da atualização É um vídeo Bem curto Mas olha o que Eu tô dizendo Esse portal Vai levar Pra lua Eu tô falando Aqui não é a lua É uma cidade Já dá pra perceber Que aqui é uma cidade Aqui é uma cidade Até que entre Que é tudo tecnológico Por isso tem esse portal Aqui Que já é mais fácil De ser A lua Eles tentam ir Pra lua Eu não Não faz muito sentido Nem pra entrar no portal E sair na lua Mas sei lá Vai que Vai que Enfim Mas deve ser outra dimensão Ou a lua Tô falando Que vai ser Uma dimensão Ou a lua Tô falando Tô falando Ou é isso Ou aquilo Então tô falando É isso aí E fui Tamo junto Tô falando Tô falando Tô falando Tô falando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto